Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, nós trouxemos a informação aqui que o 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas está sob o novo comando, o Tenente-Coronel Marcos do Nascimento. Inclusive, nós trouxemos a informação aqui, participamos dessa troca de comando e hoje o Tenente-Coronel Marcos do Nascimento está aqui com a gente. Pode chegar pra cá, comandante, pra gente bater um papo pra falar sobre as ações que vão ser realizadas aqui em Três Lagoas. Comandante, seja bem-vindo. Prazer receber o senhor aqui. E dando sequência às atividades que já vinham acontecendo aqui, o senhor chegando agora, como é que vai ser as atividades daqui pra frente do 2º Batalhão aqui da cidade de Três Lagoas? Boa tarde. Boa tarde e boa tarde a todos os telespectadores, todos os amigos. Então, nós fomos convidados pra essa nova missão. Nós estávamos há quase 4 anos trabalhando na segurança do Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste, em Campo Grande, um trabalho também muito importante, quando veio esse convite de vir pra esta região pra trabalhar na terceira cidade, em PIB do Estado, de uma região muito importante. Então, nós estamos aqui verificando o funcionamento do nosso policiamento, como que é a dinâmica que está sendo hoje implantada. E eu tenho sempre a dizer o seguinte, como se fosse uma escada. Cada comandante, ele avança um degrau. E nós, a partir de agora, também queremos avançar mais um degrau. O primeiro grande ato é esse agora do treinamento e o simulado que vai acontecer de crime de alta repercussão, conhecido como cangaço, que já estamos em treinamento hoje. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, através dos seus... Os instrutores estão na cidade, estão fazendo as instruções pra que a gente qualifique os nossos policiais pra essas ocorrências de grande risco. Comandante, nós sabemos que aqui é Três Lagoas, cidade de divisa. Aqui, nós falamos que a cidade é conhecida como corredor do tráfico, porque muitas drogas passam por aqui, os carregamentos passam por aqui. A gente noticia direto aqui que a Polícia Militar, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, fez várias apreensões. Como é que o senhor vai atuar nessa questão, por ser uma cidade de divisa? Então, nós, em primeiro lugar, qualificarmos mais. Teremos também, ainda esse ano, o curso da Força Tática. Então, nós estaremos qualificando mais o nosso policial e mais. Esse curso da Força Tática, ele não será apenas para os policiais do 2º Batalhão. Três Lagoas será polo de um curso que qualificará policiais de outras cidades também. Então, quanto mais qualificarmos, mais trabalharmos junto com a inteligência, mais nós teremos resultados positivos em todas as ações, inclusive também no combate ao tráfico de drogas. Há possibilidade, comandante, de trazer... O senhor falou sobre esses cursos que vão acontecer, sobre essas especializações que vão acontecer aqui no 2º Batalhão. Há possibilidade de trazer forças de segurança diferenciadas aqui para a cidade? Um exemplo delas é o Batalhão de Choque, o próprio BOP, por exemplo. Há possibilidade de se criar, então, esses comandos aqui específicos? Não, o Batalhão de Choque e o Batalhão de Operações Policiais Especiais, eles são unidades especializadas que, por conta da legislação e doutrina, eles funcionam em Campo Grande como uma base. E esta base, ela faz o apoio às cidades quando necessário. Nada impede que nós podemos fazer uma operação policial grande na cidade e termos o apoio, por exemplo, do Batalhão de Choque. Nós podemos. Mas nós não teremos aqui uma unidade de choque ou uma unidade do BOP. Elas são unidades de apoio. Falando um pouquinho sobre esse simulado que vai acontecer, então, portanto, nesta quinta-feira, e a gente vem falando sobre isso também durante toda a semana, trazendo essa novidade para a população treslagoense. Como é que vai funcionar a didática desse simulado aqui? Nós sabemos que já está tudo preparado, isso já vem sendo preparado há cinco anos, né? E agora, efetivo, com essa troca de comando, vocês vão realizar esse simulado. Vai ser na quinta-feira, é isso? Exatamente. Ele ocorrerá na quinta-feira. Então, teremos ações em alguns pontos da cidade. Haverá disparos de arma de fogo, mas tudo com muito critério, muita segurança. Foi feito um treinamento muito exaustivo, rígido, mas eficaz para que tudo isso aconteça. E quanto à população, ela participa apenas como observador. Ela não tem uma participação mais ativa nisso. Mas o que nós queremos mandar como mensagem é que nós estaremos preparados para uma possível ocorrência nessa magnitude. Importante a gente falar, né? Volta a dizer que nossa cidade é uma cidade de divisa, né? Faz divisa aí com o estado de São Paulo, enfim. As forças também de divisa vão estar mobilizadas nesse simulado que vai acontecer? As forças policiais de São Paulo também vão participar desse simulado? Como é que vai ser? Não, estaremos nós aqui, as forças de segurança da cidade de Três Lagos, do 2º Batalhão, nesse primeiro momento. O que aconteceria numa situação real? Em havendo a ocorrência complexa, automaticamente seriam acionados essas unidades de divisa dos estados aqui, para o apoio, para as informações e para que também se tome as providências necessárias, carjuaza um confronto ou uma fuga que a outra unidade esteja pronta e preparada para combater. Tá certo. Comandante, eu queria agradecer ao senhor. Obrigado por ter vindo aqui, tá? Sei que a agenda está tão tumultuada aí, mas o senhor tirou um tempinho para dar uma passadinha aqui na TVC e dizer que nós estamos sempre à disposição do 2º Batalhão. Essa parceria que a gente vem construindo com a Polícia Militar, trazendo aí as matérias especiais que a gente tem também. Isso é importante para estreitar a LAS, porque a gente também faz essa ponte entre a polícia e entre a população que assiste o Pulseira de Prata. A gente tem uma audiência muito bacana e o pessoal gosta disso. Então, eu queria agradecer ao senhor por ter vindo aqui e dizer que as portas do Pulseira de Prata estão sempre abertas. Quanto quiser ver, fique à vontade. Eu agradeço. E agradeço a toda a população que compreende o 2º Batalhão. Nós estamos de portas abertas a todos. E se você perceber alguma situação que seja anormal, ligue para a Polícia Militar, mande uma mensagem. Hoje nós temos grupos de WhatsApp, nós temos uma facilidade muito grande de comunicação. A população, ela nos traz os dados para que a gente possa planejar melhor o nosso trabalho. e podem contar conosco. A PMMS não para. Tá certo, comandante. Muito obrigado, viu? Tamo junto aí. Um abraço para toda a corporação lá. Pessoal, gente boa. Recebe a gente super bem lá. Um abraço ao Major Rogeliano e toda essa equipe maravilhosa lá. Tá bom? Um grande abraço. Se torna aí. Se torna aí.